Então, a habilidade que nós vamos trabalhar é compreender o que é regionalização, estabelecidos aspectos políticos e socioeconômicos. Bem, a regionalização, primeira coisa, regionalizar, o que é? É você dividir o espaço de acordo com características semelhantes. Então, você vai observar aquele espaço e vai ver quais são os aspectos que ele tem de semelhante. Geralmente, a gente vai escolher uma característica, ou duas, três, não mais do que isso. É para poder simplificar na hora dos estudos. Então, a gente vai observar, de acordo com a economia, a gente vai lá e divide os espaços de acordo com a característica da economia. Se é de acordo com os aspectos naturais, então eu vou observar lá o clima, vou observar a vegetação, vou observar o relevo e vou classificar, dividir aquele espaço, ou seja, regionalizar de acordo com esses aspectos naturais. Eu posso, por exemplo, regionalizar conforme o processo histórico. Então, de acordo com a história, como que a gente vai dividir esses espaços? Então, algumas formas são um pouco mais naturais, como, por exemplo, a regionalização do globo terrestre. Qual é a primeira forma de regionalizar o globo? Em continentes e oceanos. Então, a gente já tem duas partes, um aspecto natural. A gente tem os oceanos e a gente tem a parte continental. Continentes e oceanos. E aí, a gente vai ter dos continentes, nós temos lá seis continentes, né? A América, a Europa, a Ásia, a África, a Oceania e a Antártida. Então, a gente tem essa divisão, essa regionalização em continentes, tá bom? E é claro, historicamente, como que a gente pode dividir esse espaço mundial? A gente vai ter, a partir da nossa própria história de colonialismo, o que a gente vai observar? O Velho Mundo, que era composto aí, que era não, que é composto pelo território europeu, pelo território asiático e pelo território africano. Então, esses três continentes são continentes que a gente chama de Velho Mundo. Quando a gente conta uma história, justamente por território brasileiro ter sido colônia de um país europeu, de Portugal, a gente vai ver essa história dentro de uma visão europeia, tá? Uma visão eurocêntrica. E aí, para os europeus, era fácil, né? Eurásia, um mesmo continente, um supercontinente. Então, Europa e Ásia já eram conhecidos. Do território da Europa, dá até para você visualizar o território africano. Então, chegando ali, né, nos pontos mais ao sul da Espanha, nos pontos mais ao sul da Itália, você consegue ver lá ao longe, no horizonte, você consegue ver o fim do mar Mediterrâneo e consegue visualizar ali o início do continente africano. Ou seja, os europeus já sabiam da existência do continente africano. Inclusive, na história antiga, a gente vai ver nessa relação entre esses três continentes, Europa, Ásia e África. Quando chega o período colonial, lá no século XV já, nós veremos aí os europeus, assim, dentro da visão europeia, descobrindo que existiam outros continentes. E aí, a gente vai ver, ó, Velho Mundo descobre agora que existe um novo mundo. Qual é o novo mundo? O continente americano. Então, nós temos ali, ó, a saída dos europeus em direção ao continente americano, um novo mundo. E nós temos também, posteriormente, a descoberta do novíssimo mundo, tá? Um pouco fora ali no enquadramento do mapa, mas a gente já vai ter ali, lá no cantinho, né, a Oceania. E ali, ao sul, a gente vai ter o continente da Antártida, certo? Então, nós temos aí o Velho Mundo, o Novo Mundo e o Novíssimo Mundo. Bem, para a gente falar sobre a regionalização brasileira, a gente precisa falar sobre essa questão do Novo Mundo, tá? E é justamente, olha, a saída lá de Portugal em direção ao território americano. E é claro que quando a gente tem o Tratado de Tordesilhas, esse tratado, ele vai fazer com que portugueses e espanhóis dividissem o território do continente americano. E é claro que nós temos uma parte era parte de Portugal, outra parte era do território espanhol, tá bom? Então, nós temos ali praticamente o litoral da América do Sul, como a gente pode observar aqui no mapa. Esse litoral da América do Sul é que é parte de Portugal, tá? É território de Portugal. E isso aqui, ó, território brasileiro, ele está dentro de uma zona que a gente pode chamar de intertropical. O que é uma zona intertropical? Equador ao Trópico de Capricórnio, tá? Então, é uma zona tropical. O que é que isso representa? No sentido físico, a gente vai ver aí que uma zona tropical, climas mais quentes, maior umidade também, né? Muita chuva. O que acontece no território brasileiro? A gente vai ter uma vegetação mais exuberante e bastante diversificada. A gente vai ver que justamente o clima mais quente, mais úmido, nós teremos aí justamente uma vegetação com muita biodiversidade. Inclusive, as duas maiores biodiversidades do mundo estão no território brasileiro, que é a Floresta Amazônica e o Cerrado. Então, uma grande variedade de vegetação, de seres vivos de uma forma geral. Isso facilitou para os europeus, tá? Facilitou em que sentido? Eles vinham para cá e tinha muita coisa que poderia ser comercializada. Então, facilitou no sentido de chegar aqui e observar a variedade de coisas que eles poderiam explorar de forma econômica. Então, os portugueses, eles poderiam retirar a vegetação daqui, retirar itens daqui do território brasileiro e comercializar isso no território europeu, tá? E aí, a primeira coisa que eles fizeram, o pau-brasil. Então, pegaram o pau-brasil no litoral, né? Estava mais fácil, estava mais no litoral. Então, retiravam o pau-brasil e comercializavam no território europeu. E, é claro, tanto a madeira poderia ser utilizada, mas o principal fator ali para o comércio, a tinta para tecidos que era produzida, tá? Então, foi sendo retirada ali essa vegetação, tá? É claro que nesse início, os primeiros 30 anos, né? Mais ou menos aí de 1500 até 1536, nós temos aí a retirada do pau-brasil, que fez também com que esse litoral, ele passasse por um processo aí de desmatamento muito grande. E aí, nesse período, retiravam o pau-brasil, mas eles foram observando que precisava ter uma outra forma de economia no território. Inclusive, uma forma que fixasse a população no território brasileiro. Então, foram criadas aí as chamadas capitanias hereditárias. Então, no litoral brasileiro, né? A gente vai ver justamente a divisão em grandes lotes, grandes lotes que se chamavam cismarias ou capitanias hereditárias, tá bom? Por quê? Capitania hereditária. Justamente porque passava de pai para filho, né? Ficava numa mesma família essa propriedade, tá? Quem que tomava conta dessas terras? Os donatários. Quem eram os donatários? Donatários eram pessoas de confiança do rei de Portugal. Então, pessoas que poderiam vir para o território brasileiro, poderiam explorar economicamente o território brasileiro, mas que garantiria a coroa portuguesa parte da riqueza, tá? Então, por isso que tinha que ser pessoa de confiança do rei de Portugal. Então, aqui a gente tem as capitanias hereditárias. Cada donatário, ele tinha que criar uma forma para poder fazer com que aquele território fosse produtivo. E aí, nós temos um certo fracasso nisso, tá? Apenas duas capitanias dessas 17, apenas duas capitanias vão funcionar, que são as capitanias de São Vicente e Pernambuco, tá? Apenas essas duas. E essas duas vão funcionar porque os donatários, eles já tinham passado por processo de colonização em outros territórios semelhantes ao território brasileiro. Eles vinham das Ilhas Canárias, lá no continente africano, tá? Então, um clima parecido. E quando eles vêm para cá, eles começam a plantação também da cana-de-açúcar. Inclusive, a produção do açúcar aí, na época, a gente pode encontrar várias referências, o chamado ouro branco. Então, um grande valor, né? Para o açúcar. E até hoje, né? A gente vai ver o alimento mesmo com açúcar, a gente vai ver que é bem gostoso, né? Aliás, um certo até vício aí pela quantidade de açúcar que a gente tem nos dias atuais, tá? Então, a plantação de cana-de-açúcar, né? Essas duas capitanias funcionando com a base do sistema de engenho. Então, esses engenhos, nós temos a produção da cana-de-açúcar, posteriormente a cachaça também passa a ser um grande produto aqui. Esse litoral, então, brasileiro, ele foi ocupado. E como vocês viram, a gente vai ter as capitanias de Pernambuco e São Vicente influenciando o que futuramente vai ser a região sudeste e a região nordeste, tá? E aí, depois, o restante da ocupação do território brasileiro, até chegar nessa configuração atual, como que foi? Através das missões e bandeiras. O que são missões e bandeiras? Missões eram missões jesuítas. Então, parte da integrante da Igreja Católica, nós vemos missionários jesuítas vindo para o território da América justamente para evangelizar a população do continente americano, tá? E com isso, ele acaba contribuindo também para a ocupação do território brasileiro, principalmente na região sul, nós temos a participação dos jesuítas. É claro que tem influência no restante do Brasil, mas principalmente na região sul. Aliás, como vocês viram antes, só esse litoral que era ocupado. Depois, com as missões jesuítas, nós temos a região sul sendo ocupada por esses jesuítas e tendo aí essa importância para a formação dessa região. E as bandeiras eram organizadas, expedições, principalmente para buscar escravos fugidos. Então, os escravos que estavam trabalhando lá no litoral, que conseguiam fugir, eles iam para dentro do território brasileiro, iam para os chamados sertões, ou seja, tudo aquilo que não é litoral era chamado de sertão. E eles fugiam do litoral onde estavam trabalhando nesses engenhos e corriam em direção ao sertão. Principalmente com uma vegetação, uma mata mais densa, eles acabavam tentando ali se esconder mesmo dos seus perseguidores ali do litoral. Então, as bandeiras organizavam expedições para entrar e desbravar esse território dos sertões e buscar esses escravos que estavam fugindo. É claro que à medida que eles vão entrando para o território brasileiro, nós vemos aí que eles vão descobrindo outras características também do território. E vão descobrindo também outras formas de explorar economicamente esse território. Primeiro, lá na região norte, o que a gente vai ver ali? As chamadas drogas do sertão. Então, muitos produtos ali eram explorados. Na região centro-oeste, vai descobrir ali a presença do ouro, que começa a exploração com o ouro, depois a pecuária vai substituir essa produção. E na região sul, nós temos aí a pecuária sendo o principal produto. Então, açúcar lá no território do nordeste. A produção de açúcar lá no sudeste, ela vai ser substituída pelo café. Lá no norte, nós temos as drogas do sertão e depois o látex. Lá no centro-oeste, o ouro e a pecuária. E no sul, a pecuária. Observa que aqui formaram as ilhas econômicas, ou seja, regiões isoladas no território brasileiro, cada uma com uma produção econômica diferente, que criou aí culturas diferentes. E com isso, nós temos aqui a regionalização brasileira. Região norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste. Tá certo? Então, essas são as macro-regiões brasileiras, contando muito com o aspecto econômico e histórico do território brasileiro. Certo? Então, meu muito obrigado, galera. Não saiam daí, porque daqui a pouco nós teremos aula de biologia com o professor Murilo Ramos. Tchau para vocês e até a próxima. E até a próxima.